O sindicato dos bancários foi fundamental, assim como os demais sindicatos filiados à nossa central, nós passamos um momento difícil no país. Um momento em que tivemos o impeachment, que na verdade foi um golpe de uma presidenta democraticamente eleita. No seu lugar veio um governo golpista que fez todo um movimento para retirar direitos dos trabalhadores e depois um governo autoritário que aprofundou esses ataques ao direito dos trabalhadores e nesse período o sindicato dos bancários esteve junto com a CUT, junto com os movimentos sociais contestando de um lado os ataques à democracia e sempre à frente das principais lutas contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária e foi fundamental os bancários estarem fazendo essa caminhada junto com a central única dos trabalhadores aqui em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto